Meu nome é Natália, eu tenho 25 anos. Eu estava procurando mudar a minha profissão, porque atualmente eu trabalho dentro de um restaurante. E nesse ano de 2020 eu decidi entrar para a área da beleza. Já estou começando hoje pelo curso de extensão de cílios. Espero que 2021 seja o meu ano e que eu já possa estar atuando na área. Já estou me atualizando, já aprendi as técnicas hoje e pretendo continuar sempre estudando. Sei que tenho muito para aprender ainda, né? Você se interessou? Vem para a DM Treinamentos!